Oliveira e Freitas, crédito imobiliário. Olha, você que está precisando de uma solução financeira para deixar a sua vida ainda mais organizada, por exemplo, você tem o sonho da casa própria, você precisa de uma aprovação, com certeza a Oliveira e Freitas vai ajudar você. O Márcio, fala uma coisa, é tanta facilidade aqui que, por exemplo, a pré-análise em 24 horas, é isso mesmo? Isso mesmo, nós fazemos a pré-análise em 24 horas, tá? E nós trabalhamos com todos os bancos, tá? É rapidez e agilidade, esse é realmente o nosso diferencial. E o legal, as menores taxas também do mercado, né? Então, por exemplo, você tem até 420 meses para pagar e me fala sobre as taxas de 7,5% aí para o pró-cotista. Sim, sim. Olha, o mercado imobiliário, ele teve um aquecimento e com esse aquecimento os bancos retomaram o financiamento, né? Tanto na parte de prazos, que aumentaram, no percentual que antigamente era 70 foi para 80%, e o pró-cotista, que é a modalidade de um dos bancos, né? Hoje, o cliente que é CLT, ele consegue fazer o financiamento com a taxa a partir de 7,5% em 420 meses para pagar. E o legal, também falando do FGTS, você me lembrou aqui, porque agora também, como mudou o sistema de financiamento, então, por exemplo, antes tinha um limite no valor para poder usar no financiamento, agora parece que aumentou para um milhão, é isso? Isso, 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 bem lembrado. Olha, antigamente era assim, quem queria usar o FGTS, as regras bancárias, só permitiu o uso até 950 mil. Mas com a alteração do sistema financeiro de habitação, agora ficou bom até para quem quer trocar de imóvel, que já tem um imóvel que é um imóvel melhor, desde que seja o único imóvel dele, o teto para o uso do FGTS subiu para um milhão e meio. Um milhão e meio, quer dizer, mais ainda do que eu fui supor aqui. Agora, o legal é que tem consórcio de imóveis também, sem comprovação de renda, é isso? Isso, isso mesmo. Então, assim, aqui a gente não deixa o cliente jogado, não. A gente vai até o final na aprovação do crédito. Se ainda assim não conseguir a aprovação do crédito, a gente miga esse cliente, a gente faz todo o acompanhamento dele para uma carta de consórcio. E detalhe, não é só comprar o consórcio, chega lá na hora, ele não consegue pegar o imóvel. A gente faz todo o monitoramento e gerenciamento para que ele consiga, assim que ele der o lance, ser contemplado e pegar as chaves. A gente realmente ajuda a pessoa a realizar o sonho da casa própria. Certo. E isso vai ajudar também o corretor, você que é imobiliária, e também, claro, você que é construtora. Aqui, com certeza, você tem uma equipe treinada para te atender, como você está vendo aí na tela agora. Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui para outras informações. Olha, o endereço, Avenida Nossa Senhora do O, número 865. Fica aqui no conjunto 912. Então, a gente passa agora para você o telefone para você entrar em contato, que é o 3978-7108. E tem um WhatsApp também para você tirar suas dúvidas, 98856-1205. E o site, oliveiraefreitascredito.com.br. Vem aproveitar.